Música Começando mais um Papo com o Benja, rapaz meu, olha Daqui a pouco vocês vão ver umas cenas do cara, é brincadeira o que esse cara faz Esse é o top do top do top, tô com o Carlos Bulli, o maior Big Hyder do mundo Que isso, que isso, que isso, que isso digo eu, grande Carlos Bulli, prazer Inenarrável, difícil te pegar em sampa né velho Poxa, ainda mais aqui nessa condição né, pré-feriado, moto mútuo, só você mesmo cara Só um cara muito especial mesmo É nóis Bulli, é uma coisa muito louca né, eu já te perguntei isso uma vez Cara, como começou esse negócio de você surfar, porque você surfa ondas que só de olhar dá medo E pra você parece uma coisa tão simples né, tão natural, tão normal Põe uma aspirambeira daquela, como começou esse negócio, você surfa desde moleque Mas da onde surgiu o tesão pelas ondas gigantes? Eu acho que é uma coisa que já vem de dentro mesmo da minha personalidade Eu sempre gostei de desafios né, dentro de casa, antes mesmo de pegar onda Tudo que eu fazia tinha que ter adrenalina Isso desde molequinho? Desde moleque Você é de Pernambuco? Sou de Pernambuco, criado em granja, engenho, fazenda Uma época muito boa sabe, já tenho uma idade Então naquela época a gente ia acampar Não tinha os problemas que hoje em dia tem na sociedade né E a gente sempre foi criado muito livre, minha mãe deu muita liberdade Eu tenho uma relação especial com a natureza E meu grande sonho sempre foi estar perto né, com qualidade de vida e com saúde Aí eu olhei o surf assim e falei pô, o surf é uma ferramenta especial pra eu realizar esse meu grande sonho né E aí me apaixonei, me apaixonei E não foi diferente, porque como eu já tinha esse DNA né, de adrenalina Eu comecei a gostar dessas ondas mais fortes, maiores, mais oucas E foi uma coisa natural né, você tem que gostar, não tem com você mentir Aqui você não pode fingir, sabe, ou você gosta e vai e faz mesmo Ou você nem entra no mar Mas o burlo é que é uma coisa muito louca cara, aquilo né A gente olha na televisão, a gente vê as imagens E agora é muito legal, demorou, mas antes tarde do que nunca Hoje tem um canal de televisão que é bacana demais, que é o OFF Esse canal OFF é um tesão cara, é legal demais E cara, as puta produção bacana, é uma coisa que já está mais acessível Até pra um outro tipo de público né O momento é outro né, o esporte evoluiu Às vezes eram coisas muito focadas ali Pontuais né Então agora você tem acesso, tem o teu programa lá que é legal pra caramba Eu vejo sempre Vou desejar profundo né Vejo sempre meu, puta, é demais Então o que eu quero saber é o seguinte Qual que é o teu treinamento pra isso? Porque além do aspecto físico, tem isso aqui né Eu acho que até mais né O mais importante é o psicológico mesmo É lógico que um anda com o outro né Não adianta você estar com a cabeça forte E saber que teu corpo não vai acompanhar né Mas exige muito fisicamente, psicologicamente Na parte física você tem que ter uma resistência muito grande né Até pra poder segurar essas porradas né Esses caldos que você fica debaixo d'água há muito tempo Quantos minutos você fica? Já chegou Olha, se você fizer apneia e respiração Apneia estática né, sem força Eu consigo ficar dois minutos e meio, três né Caraca Mas é muito pouco, é muito pouco Quem mergulha mesmo fica quatro, cinco, seis Mas só minuto Você não tá mergulhando, você tá tomando um caldo Com uma puta de uma onda passando em cima Ah é, mas isso aí eu tô falando em apneia estática né Agora, se você tiver que parar de respirar Tomando esses caldos, esses impactos muito fortes né Que apneia em movimento que a gente fala Aí a sua capacidade de suportar aquilo diminui muito né Se você ficar um minuto debaixo d'água Só pra você ter uma ideia A gente mede essas ondas pelo espaço entre um e outro também né Então, uma duração muito grande né O tamanho dessas ondas que a gente pega de 15, 20 metros Elas tem uma diferença de 20 a 25 segundos no máximo de uma pra outra Então se você ficar um minuto debaixo d'água Ou você toma três ondas na cabeça né Então são três ondas debaixo d'água é muito difícil É, então assim, você cai e você não pode ficar muito tempo debaixo d'água né Você tem que ter um reflexo e um direcionamento debaixo d'água Uma leitura daquele momento Pra você subir antes de tomar a segunda onda E muitas vezes né, ou poucas vezes é melhor dizendo Você fica tomando várias ondas debaixo d'água e consegue até voltar à superfície Mas não mais de duas, três ondas assim Acho difícil, três ondas é o máximo Você pode tomar debaixo d'água Ô Bully Você sente medo? Direto Medo toda hora É verdade? É, tem que sentir né Sei lá, a gente olha pra você Você tá sempre com aquele semblante Tranquilo né Parece que Tipo não tem conta pra pagar no final do mês Não, não é nem de conta pra pagar Porque os caras acham que Que surfam que é vagabundo Pelo contrário né Mas não é cara É o teu semblante de tranquilidade Em cima de uma pirambeira daquela Ah, mas é Você tem que ter isso Porque Na hora de você tomar uma decisão Onde É uma decisão de vida ou morte Você tem que tomar a decisão errada Numa situação daquela As consequências podem ser A sua vida né E Se você não tiver realmente calma Tranquilidade E conectado com aquele momento Não flui né E isso divide muito também né Eu acho legal porque Você termina chegando num Num estágio da sua vida Onde poucas pessoas podem ir né Existe um Um fator limitante Que O estresse é tão grande da situação Que a maioria das pessoas não consegue aturar aquilo né Porque tem o medo Tem o cansaço físico Tem a pressão psicológica Tem vários fatores Que naquele momento Se combinam né E se você não tiver esse sangue frio mesmo Você termina se ferrando Você se ferra Essa é a palavra Você se ferra né Mas tem que ter sangue frio Lá no mar Você já trombou com os caras Que já deram pra trás O cara Falou Pô não dá Vou sair daqui Direto Toda hora Eu mesmo já fiz isso Algumas vezes Tem horas que você chega assim Olha pra Porque você fala Não tô no meu dia É isso ou não Estratégia também né Você já tá cansado Mas tá crescendo Final de tarde Já não Fica tão fácil de você sair da água Você tem que usar a sua cabeça também né E é um esporte de risco Sabe Na temporada passada A gente perdeu um companheiro Essa temporada Graças a Deus Na passada Você falou Na temporada de 2010-2011 Onde? Em Mavericks Que foi onde você surfou a maior onda do mundo É Eu surfei lá uma onda de 22 metros E Já dois amigos meus já morreram nessa onda Tá entendendo? E é uma onda que eu gosto muito E é uma onda de água gelada É uma onda Que quebra na frente das pedras Tubarão branco Uma região onde tem mais tubarão branco no mundo Então tem tudo isso que É uma adrenalina extra Pra você Você tem que segurar essa onda Sabe Olha Estou lidando com risco Mas é o tal do risk management Você tem que se preparar Pra chegar naquela situação de risco E sair bem Ou pelo menos Da melhor forma Essa onda A onda que você surfou em Mavericks Foi 22 metros É a maior onda surfada até hoje Que se tem Ou não? Não Não Já tem uma onda catalogada De 23 metros Do Mike Passos Em Cortez Bank É tipo assim Um metro a mais Burle do céu Cara 22 metros É um prédio de? É um prédio de 7 andares 7 andares É bastante onda Meu Deus do céu E tem que ter Itaúim Não vai na remada Não Essas ondas gigantescas Não vai não E o teu parceiro é o Heraldo Guerros Ele que vai sempre O Heraldo é meu parceiro Deixa eu te falar E tem aquele lance De vocês conversam pra caramba Tem estratégia Tem toda essa parte Tem táticas Estratégias Planos Tem essas coisas também ou não? Com certeza Com certeza É Não só dentro d'água Mas como Tudo que antecede Porque veja O mais importante é Você pode se projetar E se organizar Para um grande evento Uma partida de futebol Basquete Uma grande reunião Eu não Eu não sei quando é que Essas ondas vão acontecer Então antes mesmo Dessas ondas acontecerem Você tem que saber Estudar os mapas De previsão Identificar uma Grande tempestade Com potencial De gerar ondas enormes Que vão chegar Num lugar Onde essas ondas Vão estar perfeitas E que você Vai ter que estar presente No lugar certo Na hora certa Vai ser essas ondas Então falar pros leigos Porque é legal falar Porque aqui você não tá falando Um programa de surf Porque os caras já sabem Então como funciona Quer dizer O cara acha que Pegar a prancha E surfar Não, não é Você tem que estudar Mapa Tempestade Tem que saber tudo 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 Você tem que Não só estar preparado Aquilo que a gente falou Fisicamente Psicologicamente Mas também tem todo esse trabalho Fora d'água Pré-evento Que é muito importante Porque se você não Achar essa onda Não adianta de nada Então você tem que Realmente estar no lugar certo Na hora certa Preparado Fisicamente Pra pegar E como é o teu dia a dia Burli Você mora uma parte Do tempo do ano No Havaí No Rio E uma outra parte No Rio De vez em quando Você tá em São Paulo São Paulo eu venho Porque eu tenho negócios Aqui em São Paulo Tenho patrocinadores Em São Paulo Eu acho que Você tem que vir pra São Paulo É uma puta de uma cidade É uma capital São Paulo é a grana É uma grana E também é cultura Sabe Pô Tem uns amigos Aqui também Que eu curto muito Tem o Benja É nóis É nóis Inclusive Hoje eu tô aqui Só porque é o Benja É nóis Valeu É mesmo Porque tirar Porra Numa véspera É feriado Eu te acho Você que tá acostumado De andar no Havaí Naqueles lugares feios Pegar essa marginal Hoje tá bonita É Pouco caminhão Pouco caminhão No meio do caminho Eu imagino Mas então você fica no Havaí E mora no Rio Moro no Rio Tem uma base no Rio Aí eu moro do lado da academia Na Moritec Lá onde eu treino Tenho minha escola de surf É Perto da marina Onde tem meu jet kiss Então eu mantenho Essa preparação física Consigo fazer outras coisas Até trouxe pra você Dar uma olhada Eu vi Puta legal pra caramba Fábrica de molho Isso é todo natural Que legal Eu não sabia que você tinha isso aqui Jangelim, gengibre, semente de papai Tudo orgânico Tudo orgânico E pimenta Pimenta pra macho Pimenta pra macho Pimenta de cheiro Amarelo Cadê? Pimenta pra macho Essa é a outra Essa vermelhinha Olha Paulinha Pimenta pra macho Dá uma focada Aqui Paulinha Então Burli Alimentação também é extremamente importante Com certeza Isso aí é uma coisa assim Que eu sempre priorizei Porque é o teu combustível Você vai andar lá na ponta Você tem que ter combustível de ponta E eu acho que é interessante E é também interessante a pessoa ter esse entendimento Que cada indivíduo é único Então às vezes o que é bom pra mim Não é tão bom pra você E tem que haver essa procura Tem que existir essa procura Pra que você entenda o que te faz bem mesmo Voltando ao que eu esqueci Então aí você tá no Rio de Janeiro Você vai correr Você vai pra... Faz academia Você faz yoga também Yoga, meditação Outro dia eu vim fazer com a Maia Gaveira fazendo um negócio de respiração A gente tá falando de apneia Eu lembro que eu ouvi Eu tava assistindo Foi naquele exercício com ela Que eu consegui ficar Dois minutos e meio Poderia até ter ficado mais Mas por questões de segurança Até a gente Mas dois minutos e meio É pouco Se você fizer um exercício De apneia E você aprender a respirar Você vai ver como aumenta A sua capacidade Rapidamente Ô Bruno E no Rio Você surfa todo dia ou não? Não Não consigo surfar todo dia Mas eu surfo pelo menos Umas cinco vezes por semana E eu gosto de ter também Dois, três dias Pra ficar só com a família Não gosto só de falar de surf Eu acho assim Um saco Já tenho uma idade Falar só de surf também Pra mim não é legal Ir pra corrida Fórmula 1 A gente se conheceu lá Fórmula 1, cara Pois é Foi legal pra caramba Vimos os treinos Focamos uma ideia diferente Então mudar de ambiente Falar de outras coisas Mas o meu treino ali É religião Eu tenho que treinar Porque Como eu te falei Essas ligações Vêm de última hora Olha, você vai viajar Você vai pro outro lado do mundo Você vai pegar uma onda enorme E eu tenho que estar pronto Não posso me dar o luxo De cair na gandaia E não estar preparado Mas quando você diz Que tem que ir surfar Por exemplo Pintou uma onda Em Maverick Você tá aqui em São Paulo Bom, vambora É o que? Você diz uma obrigação comercial Também ou não? Também Profissional Profissional Tem projetos É Agora, por exemplo Eu tenho vários lugares Assim, já pré-organizados Lógico que a gente Existe uma flexibilidade Porque você nunca sabe Se aquela onda gigante vai acontecer Mas já existe uma agenda No ano De lugares que a gente já tá assim Já mirando Olha, a gente quer pegar Ondas grandes nesse lugar aqui E quando acontece Eu tenho que ir lá Tenho que falar Pô, dá licença aí Bem, já tava marcado Eu não vou poder Desculpa E tem isso muito na minha vida E é uma rotina Que eu tenho que me adaptar Ô, Murlin O que é uma onda pequena Pra você, velho? Quando você tá no Rio Quando você vai pra Maresias Pra aí, nenhum lugar O que é uma onda pequena pra você? Uma merreca pra você? O que é, velho? Cara, é muito legal Seis metros É uma onda pequena Não sei, cara Você surta uma de vinte, vinte e dois Seis pés já é bem pequeno Mas Eu gosto de falar de onda pequena Sabe por quê? Porque é lá que eu encontro Meus amigos Que eu me divirto Com a maioria dos meus amigos Se for pequenininho mesmo Eu levo meu filho Pra surfar Minha filha A minha esposa Eu tenho essa relação Com o esporte Muito legal Muito legal, sabe? É que eu não consigo imaginar Você entrando no mar Pra surfar uma onda Por exemplo De dois metros Que não é pequena Com o Sami Com o Sami Daqui a pouco o Sami vai falar Eu vi a foto do Sami O bicho te adora, velho O bicho te adora Ô, 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 Burli Há um tempo atrás Eu vi uma Uma entrevista Até falei com o Rogério Senna Semana passada Sobre isso Porque o Rogério É um cara muito ligado Em música também O Rogério Senna Você gosta de futebol? Gosto Você acompanha? Acompanho, mas não sou fanático Mas gosto Você torce pra quem? Eu torço pro Flamengo E pro esporte Puta, o Flamengo Tá ruim, né? Tá ruim, né? Puta, ontem, né? É, mas pô Você vai de vez em quando Em jogo lá no Rio Alguma coisa? Vou, vou No Engenhão já foi Algumas vezes Mas eu gosto de ficar em casa Eu gosto de ficar em casa Eu não gosto muito De pegar trânsito Muvuca, não Ô, Burli Aí, eu tava entrevistando o Rogério O Rogério também é um puta cara Ele é muito obstinado Tem aquela coisa E ele se liga muito em música Eu vi uma entrevista Eu vi uma matéria uma vez Naquela Universidade de Brunei em Londres De um psicólogo Que defendeu uma tese Defendeu e provou Que a música Ela é o doping natural do esporte E provou Por a mais bem Michael Phelps Entra em todas as competições Entrava Ouvindo sempre a mesma música É Um rap e tal E ele comprovou Que isso realmente tem resultado Tem resultado A música No teu dia a dia Tem importância também Ou música Não é um negócio Você se liga muito Porque, desculpa Por exemplo Você pode ver Nos teus vídeos No teu programa No próprio off No canal Que é um tesão A música tem um papel fundamental É sempre uma sonzeira bacana É O título do Desejar Profundo Vem da música Do Raul Seixas Que é o mestre Ah, inclusive Tocou outro dia No teu programa Eu tava tocando o Raul Zito Pois é Então é o Desejar Profundo A música tem Eu acho que uma influência Muito grande Na vida de todo mundo E Sempre que eu vou Pra competições internacionais Eu gosto de escutar Uma música forte Nacional Porque tem aquela coisa Rivalidade Mas é sempre a mesma Ou você leva Eu gosto muito De Chico Sainz Porque vem lá Da minha terra também Grande Chico Sainz Nós somos zumbis É, eu gosto muito E aquilo me dá Sabe Sangue nos olhos Que a galera fala Sabe Sangue nos olhos Vamos E também gosto De muita música calma Pra meditar Pra dormir Do mesmo jeito Que se acelera Você desacelera Porque imagina A adrenalina Da gente Cara, às vezes eu fico assim Um dia antes Das ondas Porque você já sabe Que vai sofrer um mar gigante Você nem dorme direito Então são 48 horas De pico de adrenalina No máximo Quando passa Você fala assim Mas você não consegue Mas demora pra baixar Demora Aí já com cultura Música Alongamento Meditação Relaxamento Faz um amorzinho Com a patroa Pra dar aquela Pô Dá aquela relaxada Porque tem cara Que fala que não pode Depois pode Antes não Antes Antes é bom Você guardar a energia O Romário Uma vez Perguntaram Perguntaram pro Romário Se ele transava Se ele fazia mal Ele falou Só faz mal Durante o jogo O que antes O Paulinho Agosto Que eu falo Essas coisas Ela fala Fala mais Mas é legal Você fazer O tantra Você estimula Mas não vai Até o final E aí A energia sobe Você sabe Que tem muita gente Que faz isso Guerreiros Estimula Mas é o tal Do Kundalini A energia do Kundalini Mas você tem Processo Como não vai